Vou voltar com o Guilherme Alves, que está acompanhando uma história que é daquelas histórias que você fala, não, peraí, isso não é verdade. A história de familiares que vieram de Minas Gerais com a desculpa de passar um período com parentes em Goiânia, esse pessoal acabou matando uma idosa e o filho dela, um aposentado, um auditor fiscal, agora a intenção era ficar com o dinheiro. O Guilherme Alves vai trazer mais detalhes agora sobre essa investigação, não é, Guilherme? É isso mesmo, Loares, inclusive, para me ajudar a contar melhor essa história, o doutor Raniel Almeida, aqui da investigação de homicídios, está do meu lado, delegado. Eu explicava para o Loares e para o pessoal que está em casa que a polícia conseguiu puxar o fio desse novelo porque o corpo da idosa foi encontrado na BR-153, é isso? Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Sim, a delegacia de homicídios foi acionada pela polícia civil lá de Morrinhos no período da tarde de ontem a respeito do encontro desse cadáver com pedido de apoio, uma vez que eles tinham levantado lá que esse cadáver tinha um endereço supostamente vinculado aqui à Goiânia. Então a gente fez diligências de campo, conseguiu localizar o edifício em que essa vítima residia. Assim que a gente chegou na residência, a gente foi, prontamente, tinha atendido lá pela síndica, nos cedeu uma série de imagens de segurança e isso foi muito importante para que a gente elucidasse de forma rápida. E quando a gente fez o adentramento ali no apartamento, de maneira conjunta com os policiais militares, que também estavam no local, a gente acabou se deparando com o autor, o José Eterno, e fez a prisão dele em flagrante. O José Eterno deu detalhes da história. Eles vieram para Goiás, de Minas, com a intenção de roubar, de pegar dinheiro. Qual que é a motivação desse crime, delegado? Já está absolutamente estabelecido que a gente está diante de um duplo latrocínio, né, infelizmente. Essas pessoas eram parentes dessas duas vítimas. Eles vieram aqui para Goiânia para roubar, né, para subtrair todos os bens que fossem possíveis dessas vítimas. Conseguiram roubar o carro, joias, dinheiro, e ficaram em poder dessas vítimas, mantendo elas reféns pelo período de 11 dias, do dia 15 de janeiro até o dia 26 de janeiro. Por quê? Na tentativa de conseguir junto a elas as suas senhas bancárias para que essa subtração fosse maior. Mas eles alegaram que não foi possível porque as vítimas não conseguiram se lembrar da senha. O Carlos Alberto Barbosa, de 63 anos, que é o filho dessa idosa, ele foi o primeiro a ser morto e eles levaram o corpo dele para Minas. Exatamente. Ele foi morto no dia 19 de janeiro. Isso já está absolutamente comprovado através das investigações. O Eduardo, juntamente com a Luciene, conduziram esse veículo já no automóvel roubado dele próprio, lá para Ituiutaba, zona rural, e num carnavial desovaram o corpo do Carlos e também o carbonizaram. Retornaram para a Goiânia, ficaram ainda com a idosa sob refém mais sete dias. A idosa veio morrer no dia 26, mesma data em que eles deixaram o edifício na madrugada do dia 26, e tensionavam desovar essa idosa no mesmo local do Carlos. Porém, para nossa sorte, graças a Deus, eles sofreram um acidente no meio do caminho, na altura de professor Jamil, e se viram obrigados a se livrar do corpo da idosa. Então, eles tiraram o corpo da idosa do carro, arrastaram esse corpo para o outro lado da pista, e isso facilitou com que as polícias civil e militar iniciassem as diligências de maneira mais rápida do que eles imaginavam. Aquele vídeo, Lóris, que a gente vê lá, o depoimento de um dos autores, ele estava dentro do apartamento das vítimas. Ele não se preocupou e até impressionou vocês terem chegado lá e encontrado ele lá dentro, né, delegado? Sim. No primeiro momento, a gente imaginava que havia uma chance maior de a gente encontrar o segundo corpo, o corpo do Carlos. Naquele momento, só se tinha notícia do corpo da Sebastiana. Mas a gente já adentrou e se deparou também com o autor. O autor estava lá tranquilo porque não havia motivo para ele se preocupar na cabeça dele, uma vez que o desaparecimento da idosa e o desaparecimento do Carlos ainda não haviam sido noticiados para a polícia. Mas ele não imaginava que eles iriam passar por esse contratempo ali na estrada e ter esse acidente, o que propiciou que a gente começasse a investigar. Pois é, então a gente precisa fazer aqui uma pausa para contar também a história do envolvimento deles na morte de uma outra parente em Minas Gerais. Eles já estavam sendo investigados, é isso? E esse caso também foi muito macabro, viu, Lóris? Todo caso é macabro. Sim, em outubro de 2022, uma senhora, ela desapareceu lá na cidade de Prata, Minas Gerais. A polícia civil local já estava investigando esse desaparecimento e já tratava como possível homicídio. Quando esse corpo da senhora Sebastiana apareceu ali em Professor Jamil, os policiais civis mineiros que já estavam na investigação imaginaram que se tratava da vítima deles, quando na verdade tratava-se da vítima aqui do setor central de Goiânia. Mas como a investigação deles já estava mais avançada, eles conseguiram surpreender os dois autores, Luciene e Eduardo, lá na cidade de Ituiutaba e realizar a prisão deles. Aqui em Goiânia, através do José Eterno, a gente teve conhecimento que, de fato, eles mataram a senhora Renata e esquartejaram ela, espalhando os restos mortais por diversos pontos. A polícia civil de Minas está, nesse momento, tentando encontrar esses restos mortais. Tá certo, o delegado está aqui também, ao meu lado, Lóris, à disposição, se você tiver alguma pergunta. É um caso muito complexo de entender, é uma teia tramada por essa família, mas que chega um desfecho final com a prisão deles, viu? Eu quero agradecer você, Guilherme, o delegado também, porque, assim, num momento como esse, por mais que a gente tenha tanto tempo de experiência trazendo notícias, tragédias, informações, a gente passa por um processo até de tomar cuidado com o que a gente fala, porque dá vontade de falar umas coisas, mas, assim, eu queria só dizer, Guilherme, para as pessoas que estão nos vendo, gente, apesar da crueldade, da barbaridade, da atrocidade toda, o mundo inteiro não é mal. Tem muita gente boa, tem muita gente do coração bom, tem muita gente que a gente pode confiar, porque, vendo uma tragédia dessa, dá aquela impressão que está tudo perdido, né, que o mundo não vale nada, que ninguém vale nada e tudo mais. Agora, ô, Guilherme, a polícia suspeita de envolvimento de outras pessoas, ou, a princípio, seriam esses três? Pois é, é uma informação nova também, porque a polícia descobriu o envolvimento de um quarto suspeito nessa história, né, delegado? Sim, a gente tem um longo período de câmeras de segurança para a gente analisar, afinal de contas, são 11 dias, né, desde o dia que eles chegaram até o último dia que eles permaneceram lá, mas hoje, pela manhã, a gente conseguiu ter acesso a essas câmeras de segurança, que mostra o momento que o Carlos está sendo tirado do edifício. E aí, também, para a nossa surpresa, além dos envolvidos, aparece ali um quarto homem e a gente já está bastante avançado com relação à qualificação dele também. Aí, Aloares. Obrigado, Guilherme, parabéns, delegado. É assim, a gente fica até chocado com essas histórias, a que ponto tinha parentes matando parentes por causa de dinheiro. Olha a que ponto a gente... Ah, Aloares, isso não é novidade, mas está ficando cada vez mais comum e grave. Então, isso é que chama a atenção da gente. Obrigado, viu, Guilherme? Obrigado aí pelas informações.